Oi, hoje nós vamos falar sobre a profissão de Auxiliar de Processos Metalúrgicos. Sabe a ocupação dessa turma? Eu sou o Auxiliar de Processos. 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 Pois é. Apesar de todos eles exercerem a função que tem a mesma denominação, o local onde eles trabalham e as atribuições de cada um podem ser muito diferentes. Eu trabalho no pátio de minério e sou responsável pelo recebimento e a estocagem da matéria-prima. Trabalho na coqueria e a minha função é não deixar a produção do carvão coque parado. Na sinterização eu faço o carregamento e o descarregamento da linha de produção, do sinter. O outro quando funciona 24 horas por dia, lá a gente trabalha em túneis. Na cearia, a gente está em todas as etapas da transformação do ferro-buza em aço líquido. No dia a dia, um auxiliar de processos metalúrgicos pode exercer diferentes funções. Isso depende das características da empresa onde ele trabalha. Mas não são apenas as atribuições e o local de trabalho desse profissional que variam. Muitas vezes, até o nome pelo qual essa ocupação é conhecida pode mudar. Os processos metalúrgicos envolvem um conjunto muito variado de ocupações. Quer dizer, existem muitas atividades e situações de trabalho diferentes dentro do processo da metalurgia. Algumas dessas atividades são a atividade do caldeireiro, do forneiro, do chapeador, do lameador. E mesmo essas atividades, na verdade, têm ocupações ainda mais específicas. Existem diferentes tipos de fornos, existem diferentes tipos de caldeirarias, diferentes laminações. E cada uma dessas etapas do processo da metalurgia é realizada por um trabalhador numa ocupação diferente. A classificação brasileira de ocupações foi concebida para organizar o mercado de trabalho. Ou seja, para garantir que todas as atividades estivessem equalizadas e que as pessoas soubessem que se eu faço uma determinada atividade, eu estou registrado dentro de uma determinada ocupação e, portanto, eu tenho que receber um determinado salário, no mínimo, dentro de uma faixa salarial. Ela serve para organizar o mercado de trabalho. Na metalurgia, os processos se dividem entre metais ferrosos e não ferrosos. Numa metalúrgica que trabalha com materiais não ferrosos, como o alumínio, por exemplo, o termo auxiliar de processos é muito usado. Já quando falamos em siderurgia, onde os processos se dão com materiais ferrosos, o termo alimentador de produção também é utilizado para designar a ocupação do auxiliar de processos. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre isso. com a quedais ferrosos. Vamos lá.